Operário Varziagrandense, time do meu coração Vamos mostrar hoje o Clube Esportivo Operário Varziagrandense Que história que você tem, Glauco, sobre o Operário Varziagrandense? Em 1968, quando nós sagramos campeão profissional de Cuiabá Então a formação era essa Da esquerda para a direita Da chevelino, Tatuzinho, Gonçalo, Walter, JK, Glauco, Lício Amorim, Gebara, Jaburu, Beto, Carioca e Odemir Ano de 62, né Glauco? É, foi 62 Em pé Mauro, Louro, Paraguai, Vilázio, Maneco, Martinho, Ponciano, Isaac, Nassardem, Simeão, Gildo, Seu Bem, Tatuzinho e Aélio Que época que foi essa, Glauco? Em 1967, Darcy Avelino, JK, Professor Pochorel, Gonçalo, Saldanha, Grauco, Ide, Gebara, Fião, Beto Carioca e Odemir Essa aqui já foi em 68 Que é Darcy Avelino, Grauco, Saldanha, Professor Pochorel, JK, Gonçalo, Ide, Luiz Mauro, Fião, Tatu e Bugrinho E esse time aqui, a escalação desta época aí, Glauco, de 67 e também de 68, bicampeão estadual, Operário Vazagrandece Da esquerda para a direita, Darcy Avelino, Adalberto, Gonçalo, de Atacá, Walter, Glauco, Cheto e o Durico e o vice-presidente Evaldo de Barros Fião, de Ebara, de Aburu, Professor Pochorel e o Dinir Na época era uma coisa fora do comum, viu? O Chicote da Fronteira, como é chamado, possui uma das maiores torcidas do Centro-Oeste do Brasil Três títulos foram conquistados na gestão de Edivaldo Ribeiro, presidente do Operário Foi um timaço que você conseguiu montar aqui no Operário Acho que nós conseguimos montar, né, Augusto? O time de 85 realmente é um time que traz saudades a todos nós O que o Operário representou e representa para você, Mosca? Aqui eu vim a conhecer a minha esposa e formei minha família aqui Tudo isso faz parte da história do Operário Se não fosse o Operário, eu talvez ainda não estaria aqui no Mato Grosso Dona Mariana Macedo é conhecida como a torcedora símbolo do Operário Eu sou operariana, não tenho como calcular o tanto que eu gosto do Operário No dia 1º de maio de 1949, Rubens dos Santos, juntamente com mais um grupo de amigos E apoio do Bispo da Cidade, D. Campelo de Aragão Fundou o Clube Esportivo Operário Vazé Grandense Chamado de Chicote da Fronteira, Rolo Compressor e a Alma Alegre de um Povo Quem criou essas frases para o Operário? É, o Chicote da Fronteira foi seu criado aqui O hino do Operário criamos o Rolo Compressor Agora, a Alma Alegre do Povo não poderia ser de outro a não ser do Silva Freire Grande poeta e que era operariana e quase gostando O senhor consegue cantar o comecinho só da música do Operário Reparem como é bonita Essa camisa Vermelha, branca e verde Vermelha representa Nossa garra O branco Nossa paz e nossa sorte O verde Simbolizando Nossa esperança Tá na grandeza do esporte Tchau.